Sua Fese do Gravê E essa é especialmente pro meu amigo Kleber Tagudo pro Motora Um abraço de quem aí ó O seu amor agora Uma salva de depois Seus caminhos pela vida fora Antes que o fim Chegue entre nós dois Eu sou a companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vidas Seus caminhos a me iluminar As lágrimas de despedidas Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero vir Viver a vida Quero flores em vidas Colhidas no jardim do amor Eu quero viver na vida Quero flores em vidas Colhidas no jardim do amor Do nosso amor Quero seu amor agora Uma salva de depois Seus caminhos pela vida fora Antes que o fim Chegue entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe A vida nos separe No jardim do amor Eu quero viver na vida Quero flores em vidas Colhidas no jardim do amor Eu quero viver na vida Quero flores em vidas Quero flores em vidas Colhidas no jardim do amor O nosso amor Colhidas no jardim do amor Amor E aí Colhidas no jardim do amor